Você não quis citar De medo então fugiu E não compreendeu que eu estou na meia idade À procura da verdade Ou de um sonho juvenil Reacendeu em mim A chama da paixão E descobri em mim A juventude adorrecida Que num canto esgredido Chora tanto Pra viver Queria te dizer O corpo te esperei Mas quando te encontrei Era tarde o sentimento O corpo te soltou Vai ser o eterno ateu Queria não fugir Queria compreender A chama da paixão Que o silêncio era Era o grito mais serpente A paixão mais que cor Era o deixar de ser Que a vida Que a vida Que a vida Ah, se a gente Pudesse voltar O tempo Pra ser Feliz 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 Feliz